Confessando, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração e abra o mundo, no ar do meu sertão, seguindo o trem azul do mundo. Toda vez que falo a sofrer, a dor do trem, é da dor que me fizer em que você sonhar. Não faz mal, não ser compositor, seu amor valeu, eu me empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo. Até mais ser o sol, se ver o meu trem azul. Te dou meu coração e me abra o mundo. No ar do meu sertão, seguindo o trem azul. Vai lembrar de um cara como eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo. Até mais ser o sol, se ver o meu trem azul. Te dou meu coração e me abra o mundo. Te dou meu coração e me abra o mundo. No ar do meu sertão, seguindo o meu trem azul. Tchau, tchau. Tchau.